A gente tem uma parada em comum, que é essa coisa de falar de amor, né? Sim. Eu falo muito do meu álbum, a gente tava até trocando essa ideia aqui um pouquinho agora. Sim. E nesse meu álbum, Reverso, eu conto essa história do início, meio e fim, só que eu conto de ponta cabeça. Eu sou do contra. Como assim, miga, de ponta cabeça? Amiga, começa do final, vai pro meio e termina no início, entendeu? Parece eu, minha vida. É uma confusão. E aí, enfim, eu quis fazer isso meio que pra mostrar que eu sou do contra. Eu sou nada do contra a maré. Reverso. É, reversa. E aí, nesse momento aqui, nessas músicas românticas, eu sei que você fez uma surpresa, né? Pra sua girl, nos dias dos namorados. Ah, foi. Você tá esquecendo? Não, você fez uma surpresa. Eu falei, será que é? Calma, eu tenho um vídeo aí pra mostrar pra galera. Galera vai ver. Eu fiz. Você fez. Você é romântica, né? Eu fiz. Não é só porque eu sou romântica, é porque ela merece. É, ela merece muito. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Gente, hoje a gente vai acampar na cobertura, no jardimzinho de casa. Olha que delícia. E eu amo, princesa. Eu amei muito nessa acampamento. Eu amo minha vida. Ah, não, gente. Que cuti-cuti. Que neném mais lindo. Eu sei, amiga. Eu falei sapato. A Marcela tem 4.500 sapato. Roupa já tem. Já foi tudo. Eu preciso da inovada, entendeu? Levar essa mulher pra acampar. Tenho como levar, não tem. Horreria. Eu trabalhando, trabalhando. Falei, vou fazer um acampamento aqui. Achei romântico. Achei romântico. Eu desembolsei meu romantismo. Olha isso, gente. Ah, não. Ô, neném. Vocês são muito bonitinhos, gente. Na moral. Eu sou apaixonado. Vocês ficaram com inveja daí de casa? Fica, não. Tá de boa. Uma hora seu dia chega. Chega, gente. Chegou pra mim, chega para qualquer... Ah, mas eu sei que você já é romântica. Romântica eu já chequeei que você é. Agora eu quero saber se você é emocionada também. Ou você é segura, assim, tá? Uma segurada nas emoções. Como é que é? Você pisa no chão, fica de boa? Ah, depende, né? Depende. Na verdade, eu e a Marcela, a gente tem um questionamento que é... Nós, mulheres, que se relacionam com mulheres, nós somos emocionadas ou os caras que aprenderam que se relacionar é ruim? Exato. Ah, mas eu... Minha filha... Não, drop the mic. Não joga no chão, não. Mas é isso. É isso. É. Eu tenho esse mesmo pensamento. Então, se eu me entregar para uma pessoa... E que tem eu morar, depois de um mês namorando, eu já querer morar com a pessoa? Sim. Daí que a gente adotou 40 gatos de rua. E daí? E daí, vedeza? A casa nossa. E daí? Sim, cara. Se você demonstrar afeto por quem está dividindo o dia a dia com você e for emocionada, então eu sou uma grande... Emocionada. E aí? A casa.